Salve galera do canal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês de 3 pontos positivos e 3 pontos negativos sobre a carreira dos bombeiros militares temporários, pessoal. Nós já falamos aqui no canal, eu vou ratificar isso aqui, pro próximo ano, pro ano de 2023, existe uma previsão, além dessas 800 vagas de carreira e além do CFO, de pouco mais de mil vagas temporárias para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, dividido em várias QBMPs que a gente já sabe, combatente, condutor, profissional de saúde, diversas oportunidades que vão acontecer para o ano de 2023, então você precisa saber o que na nossa visão é ponto positivo e é ponto negativo pra você já se preparar se essa for uma oportunidade pra você ou se esse for um próximo degrau na sua carreira profissional, beleza? Mas antes disso, não se esqueça de já deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sino pra você não perder as notificações dos próximos vídeos. Vambora conferir esse conteúdo? Tá bem rápido, bem dinâmico, bem objetivo, pra sanar essas dúvidas aí de vocês? Vambora! Bom, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber é que eu estabeleci esses pontos e reuni aí alguns amigos meus soldados que são temporários, nessa condição de temporário, tá? E aí eles bateram comigo esses pontos. O que são os três pontos positivos? O que são os três pontos negativos? E a gente chegou nesse denominador comum pra trazer aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar? Primeiro pelos pontos negativos pra gente fechar no positivo, tá fechado? Primeiro ponto negativo do temporário é quase uma redundância. O ponto negativo é que é temporário, tá, pessoal? É ser temporário, é muito ruim, e ser moderno também, então esses dois tópicos vão ficar no primeiro tópico, no primeiro ponto negativo, que é ser temporário. Infelizmente, muitos gostariam de continuar na carreira. Existe essa possibilidade, mas está muito prematuro, muito recente. Eu vou deixar o link que eu gravei sobre uma indicação legislativa de um deputado aqui na descrição pra vocês conferirem. Não é o foco desse vídeo. E ser moderno também é muito ruim no militarismo, em qualquer força, tudo é o moderno. Então, antiguidade é posto. Então, esse é o primeiro tópico, é o primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo é a inexistência nesse primeiro momento, ou seja, hoje não existe nada aprovado em relação à permanência, ou seja, e nem mesmo a progressão na carreira. Então, é um ponto muito negativo você não poder ser cabo, sargento, subtenente, enfim. Então, a inexistência de progressão na carreira é um ponto muito negativo na carreira do temporário, porque ele vive ano após ano. A cada um ano vai sendo renovado o seu contrato. Então, não existe uma previsão de progressão. Então, esse é um ponto muito negativo. Terceiro ponto negativo, baixa remuneração no primeiro ano. Nós debatemos isso lá, e eles falaram pra mim, não sei se é verdade, que os oficiais temporais já estão recebendo a sua remuneração integral já no primeiro ano. E os praças temporais estão recebendo aquele valor ali de R$ 1.300. alguns ainda estão recebendo R$ 1.300, porque houve um probleminha interno lá, mas outros já estão recebendo R$ 1.700. E aí, pra galera, é muito ruim você viver com esse salário. Óbvio que pra outros foi a saída do fundo do poço, foi uma grande virada de chave, enfim. A gente vai falar sobre os pontos positivos, mas já no primeiro ano, já deveria, depois de formado, receber o valor como soldado, porque você se formou, você é soldado. Beleza? Então, já tinham estabelecido isso no edital, obviamente, que eles fizeram esse concurso sabendo, mas a gente pode se questionar, a gente pode levar o denominador comum, e aqui a gente questiona, sim, coisas pertinentes, e de fato, esse é um ponto negativo, mais um ponto negativo do militar temporário. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos falar dos pontos positivos que eu conversei com a galera e chegamos a esse denominador. Primeiro ponto positivo é conhecer pessoas influentes e abrir novas oportunidades. isso é muito bom, porque você sai do seu nicho, do seu ciclo de pessoas, e você conhece outras pessoas que podem te abrir novas portas, que podem te abrir a sua visão, que podem te passar uma experiência, você aprende uma nova profissão, você tem novas habilidades sendo destravadas, isso é muito bom, isso não tem preço. Essa experiência profissional do moleque de 18, 19, 20 anos, até 26 anos, ter essa experiência no corpo de bombeiros, cara, é o divisor de armas. Sem falar que você valoriza muito a vida, você tem muito contato com a mãe. Então, infelizmente, você vai aprendendo da forma pior possível, é vendo acontecer com as pessoas, né? Então, é uma grande experiência profissional e esse é o primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo é que é um concurso de nível médio com pouquíssimas matérias. É difícil você ver um concurso de nível médio aí fora com uma quantidade de matérias que é o concurso de temporário português e raciocínio lógico, praticamente. São duas únicas matérias. Então, esse é um ponto muito positivo. Qualquer pessoa pode parar o seu tempo ou, de alguma maneira, se organizar para estudar para um concurso que tem somente duas matérias. Ou seja, você tem uma demanda muito pequena para uma quantidade de tempo muito maior que a gente tem no nosso dia. Então, fica muito mais fácil de você conseguir passar nesse concurso. Então, por isso, é um grande ponto positivo desse concurso. Terceiro ponto positivo, folga, galera. O bombeiro militar, mesmo que ele seja temporário, ele folga igual a gente que é de carreira. Então, ele trabalhou em folga 3. E isso é muito bom para o cara que quer estudar. Muitos deles, né? Muitos deles já estão estudando para a carreira do CFO e outros já tiveram categoria D ou já fizeram a raiz amador para fazer o concurso de 800 vagas, tá? Então, a folga é o tempo, é o nosso maior ativo. E a galera falou isso para mim, Alvinho. Também fiz esse concurso para dar um passo profissional, mas principalmente para ter essa folga. Porque ia me permitir estudar. Eu ia sair da barra da saia da minha mãe e ia conseguir pagar meus estudos. Então, esse é um ponto muito positivo. Beleza, galera? Vamos finalizar esse vídeo. Se vocês acham que tem outro ponto negativo ou outro ponto positivo, mande aqui nos comentários para a gente conversar, para a gente debater. E mande também sugestões de próximos vídeos. Valeu? Tamo junto. Vamos para cima. O porcento melhor que ontem todo dia é a meta. Obrigado demais para todo mundo que curte, comenta, compartilha, que está sempre interagindo aqui no canal, que está sempre ligado na comunidade do nosso canal, que eu sempre estou pedindo voto de vocês em enquete, opiniões. Então, a gente constrói isso aqui junto. Valeu? Tamo junto. Vamos para cima. E até... Caio a caneta. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.